Oi gente, eu sou a Camila Nishida e no vídeo de hoje eu vou falar sobre os principais tecidos de verão. O linho pode ser utilizado, gente, numa infinidade de peças. Vestido, blusas, camisas, saias, calças, pantacourt, shortinho de linho, é um charme que só. Diferente da viscose, que tem aquele caimento super leve fluido, o caimento do linho é levemente mais estruturado, como vocês podem ver nesse vestidinho aqui que eu tô usando. O linho tem um aspecto mais rústico, um toque com bastante textura e aquele amarrotadinho natural que a gente ama e que deixa o tecido com ainda mais aspecto de natural. O linho é um dos tecidos mais antigos da história do homem e só pra vocês terem ideia do quão antiga é a origem, ele era usado pra fazer velas de barcos e pasmem, pra embalsamar múmias. As roupas feitas de linho naturalmente tem esse quê a mais de elegância justamente por ele ser um tecido de fibra natural, o que agrega muito mais valor, conforto e durabilidade. Como o linho não retém calor, porque ele é um tecido de fibra natural, algumas peças mais longas como camisas, blazer e calça são muito bem-vindas nesse tecido. E essas são peças chaves pra gente ter no guarda-roupa, porque elas fazem toda a diferença quando você precisa de uma terceira peça, mas não quer ficar desconfortável passando calor. Daí nós temos a cambraia de linho, que é o linho numa gramatura bem mais baixa. Ela tem a espessura mais fina, tem um pouco de transparência e é ainda mais fresquinha. A cambraia é perfeita pra fazer camisa, porque ela deixa o caimento mais leve e delicado. Hoje, dada a variedade de linho que nós encontramos no mercado, você pode ter o linho que é puro, ou seja, ele é 100% linho na composição, ou as variações de linhos mistos, que pode ser o viscolinho, que é o linho com viscose, linho com elastano e até linho com poliéster ou linho com algodão. Não existe um que seja melhor ou pior que o outro, isso vai depender do seu objetivo com a roupa. Se você prioriza o conforto térmico, ou seja, aquela roupa que é mais fresquinha, então quanto maior a porcentagem de linho na composição, mais fresco o tecido vai ser. Porque quanto mais fibra artificial entra na composição do tecido, ele vai retendo mais calor. Por outro lado, se você é do time que não gosta daquele amassado do linho, então quanto mais fibra artificial tiver na composição, ele vai ser melhor pra você. O linho quando é puro, ele vai amarrotar mais, com certeza. Eu particularmente acho esse amarrotado um charme natural do tecido, mas eu sei que tem pessoas que evitam ao máximo usar tecidos que amassam. E se você é essa pessoa, então opte pelo viscolinho ou linho com elastano. Se você gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo pra eu saber o que você achou. E se os meus vídeos geram valor pra você, dá um like clicando aqui nesse joinha, porque isso me ajuda a saber que eu estou ajudando você. E se inscreva no nosso canal, clicando aqui embaixo nesse botão vermelho escrito inscreva-se. Assim você sempre vai ser avisada quando um vídeo novo meu entrar aqui no ar. Ah, e segue a gente no Instagram. Pode ir lá e deixar várias sugestões do que você quer que eu grave pra você ver aqui no canal. Lá a gente posta conteúdo todos os dias, mostrando os bastidores e tudo que rola aqui no dia a dia da Maximus Tecidos. Um beijo e até o próximo vídeo.